Fala galera, boa tarde a todos, eu vou logo avisando, viu, desde já, se essa postagem irão bater pelo menos 300 curtidas ou reações, eu não vou postar mais vídeo aqui, viu, então agora é com vocês, é um ajudar o outro, vocês me ajudam nas reações e eu ajudo vocês no conhecimento, lembrando que tudo aquilo que eu estou passando é parte do meu operacional, não é tudo, beleza, eu ensino o meu operacional, eu já ensinei, eu nunca pensei mais em abrir mentoria, beleza, mas quem sabe, beleza, vou ensinar para vocês agora uma coisa que ninguém nunca ensina, beleza, é valiosíssimo, muito valioso, vamos lá, eu estou aqui no, ah, peraí, eu estou aqui nesse momento no par de moeda Euro JPY, beleza, e aqui nesse par de moeda eu tenho duas regiões de H1, tenho essa daqui azul, essa daqui e eu tenho essa daqui, tenho duas regiões, tá bom, então como eu encaixo o value chart da forma correta para poder conseguir as minhas operações, então vale lembrar que nessa parte do gráfico eu estou em M5, tá bom, então você está visualizando tudo em M5, mas a gente vai fazer as operações para pegar em M15, como assim Fábio, é M5 ou M15, vamos lá, o que tu vai fazer é abrir o teu value chart, beleza, vou abrir aqui no Euro JPY e tu vai colocar aqui em M15, tá vendo aqui ó, M15, o que é que tu vai fazer, vamos lá, estou em M15, beleza, e eu aqui estou em M5, vou colocar aqui em M15 para vocês verem que é isso mesmo, cadê, aqui ó, tá vendo aqui, M15, o mesmo gráfico, vou colocar aqui novamente em M5, como funciona a melhor forma de vocês operar no value chart usando o gráfico da Eqoptum ou da Cotex ou de quem quer que seja, a primeira coisa que tu tem que fazer é marcar as regiões de H1, como eu sei que essa daqui é um bom região, porque o histórico mostra isso, tá vendo aqui, eu tenho uma região aqui de reversão, tem uma região aqui de reversão e tem aqui histórico de reversão, beleza, eu tenho três regiões aqui, três regiões, então lembrando que eu estou em M5, estou em M5, o que eu espero pessoal é que uma vela de M5, ela venha, rompa as minhas regiões, como aconteceu nessa vela verde e ela termine rompida, mas não pode ser qualquer vela galera, como vocês estão vendo aqui no quadrante, nesse quadrado aqui, ela tem três velas de M5, totalizando uma de M15, então tenho a primeira vela de M5 do quadrante de M15, tenho a segunda e tenho a terceira, vela, nós iremos apenas trabalhar na do meio, beleza, então apenas a do meio, ela que vai valer e vai nos dar o gatilho de entrada para a gente ter o nosso gatilho de entrada, tá bom, então essa vela do meio, ou seja, essa vela ela começou 13 e 45, beleza, então a vela de 13 e 55, que começa, perdão, que começa 13 e 50 e termina 13 e 55, ou seja, a do meio do quadrante, ela tem que terminar rompida, tá bom, então por que, porque nós iremos trabalhar pessoal, somente nessa daqui vermelha? A partir disso, o que a gente vai fazer? Essa do meio veio, rompeu as minhas regiões, terminou rompida, terminou acima e eu vou fazer o que? Vou abrir meu valor chart, abrir meu valor chart, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, é checar se em M15, estão vendo o que que tá em M15? Se em M15, o valor chart, ele tá rompendo as minhas regiões, como vocês estão vendo aqui, ela veio em M15, ela estava rompendo na hora, por que aqui não tá rompida? Porque tá em M15, como vocês estão vendo aqui, ela veio, foi lá pra cima, mas voltou, e aqui veio e voltou mais ainda, mas quando tava na hora do rompimento, quando tava na hora do nosso gatilho de entrada, ele tava aqui em cima, ele tava aqui ó, rompendo meia extremidade do valor chart, beleza? Aqui eu estou falando do M15, em M5 ela veio, rompeu a minha região, eu não vou fazer galera, a minha entrada aqui na minha região de H1, não vou, eu vou fazer sempre a minha entrada pra reversão de M5, somente na última vela de M5, eu vou tomar um gole de água, eu vou fazer minha entrada somente na reversão de M5, beleza? Por que eu não vou fazer minha entrada na H1 pra retração de M15? Por qual motivo? Eu não vou fazer isso, porque eu preciso pegar essa vela aqui, se essa vela tivesse terminada cheia, rompida aqui em cima, era perfeito, rompeu terminando pouco, é mais ou menos, beleza? O top seria o que galera? O top seria se você tivesse a decência e a paciência de esperar o que? Essa vela aqui, que no caso é a entrada de vocês, chegar e fazer uma retração no pavio anterior, ou pelo menos esperar e trair, pra pegar uma reversão de M5, exatamente essa entrada que eu peguei aqui na Cotex, beleza? Cadê? Euro JPY, eu fiz exatamente isso, eu peguei Euro JPY, aqui tu M15, vou colocar aqui ó, M5 aqui ó, tá vendo? Eu peguei o que? Essa vela aqui chegou muito próximo da minha região, que minha região ela ficou aqui ó, a H1 ficou aqui, eu esperei essa vela vermelha chegar aqui em cima, peguei aqui em cima, veio o DeWin, o que aconteceu? Lucro de quase 500 reais numa banca de 2 mil, beleza? Então a gente tá falando, é uma banca de 2 mil reais Se a gente fizer 500 reais numa banca de 2 mil, pessoal, é uma coisa maravilhosa, beleza? Então dá pra ganhar muito dinheiro se você souber usar o valor chato da forma correta, beleza? Então vou recapitular mais uma vez, vou recapitular, cadê? Você vai pegar, marcar as suas regiões de H1, marcou as suas regiões de H1, você espera o que? Que somente a vela do meio, ela venha rompendo tudo, ela tem que romper tudo, beleza? Fora da notícia galera, viu? Isso aqui não pode ser notícia Ela venha rompendo tudo, uma vez que ela venha romper tudo, eu vou pegar somente a última vela do quadrante de M15, beleza? Somente a última vela do quadrante de M15 Então eu vou fazer o que? Uma retração de M15, uma reversão de M5 Reverter M5, retração M15 Aqui vem, eu vou fazer esse procedimento, aqui no valor chato eu vou checar o que? Se na hora da minha entrada, ela estiver rompendo as minhas extremidades Lembrando que essa linha vermelha e essa linha verde, elas são regiões de extremidade, beleza? Então aqui são regiões de extremidade, tá bom? Vamos fazer outro exemplo, bora lá, vou fazer mais um Para você que não entendeu, bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Eu preciso de que? Preciso identificar a vela do meio, a vela do meio, beleza? Calma aí Eu preciso identificar a vela do meio, que veio, fez a minha retração Mas eu preciso ver se depois teve confluência também lá no valor chato, tá bom? Mesma coisa galera, vale aqui ó, vale o que? Para compra, beleza? Então aqui eu tô vendo o que ó, vamos ver aqui, se tem alguma coisa de interessante Aqui eu estou em M5 viu galera, 3 velas, tá vendo aqui? 3 velas Eu tô vendo aqui o que? Que essa vela aqui, ela rompeu alguma coisa, tá vendo aqui? Primeira vela do cadernete de M15, segunda vela, e aqui é a minha entrada Mas eu não sei de nada, não sei se aqui tem H1, não sei se no vale o chato também rompeu, eu não sei de nada Eu só sei que aqui, o gatilho das velas funcionou, bora ver aqui em H1 Aqui em H1, calma aí Eu tenho o que aqui ó, uma região de H1, eu tenho o que? Outra região de H1, calma aí Tenho duas regiões de H1, eu vou fazer o que? Vou colocar em M15 Não pegou, tá vendo aqui que H1 ela fica aqui embaixo, não pegou Então eu vou fazer o que? Não faço nada Beleza? Bora ali, eu quero procurar outra Calma lá Que essa daqui do Euroj, foi aquela que eu peguei agora, beleza? Foi aquela que eu peguei praticamente agora Eu tô vendo uma oportunidade aqui, bora ver se deu Eu tô vendo aqui o gráfico com vocês agora, bora colocar o gráfico em H1 Tem regiões interessantes, pelo olho eu tô vendo que tem Aqui ó, uma H1 aqui isolado, beleza? Bora aqui ver outros H1, tô vendo outros H1 aqui ó, tá vendo aqui outro H1? Um H1 aqui e outro aqui Eu vou fazer o que? Vou colocar tudo em M5 Beleza? Vou colocar tudo em M5 Cadê a minha região? Cadê, cadê, cadê? Aqui ó, tá vendo aqui? Ela não tocou a minha região, tá vendo aqui? Então descarto Que pena cara Descartei, descartei, descartei Por qual motivo descarto? Porque eu preciso que ela venha de primeira, ela rompa a minha região Por exemplo aqui ó Ela veio e rompeu, mas terminou com um pavio muito grande Já isso daqui eu descarto, beleza? E aqui ó, essa é boa Essa é boa galera Essa daqui é uma entrada boa, beleza? Por qual motivo é uma entrada boa? Porque tá vendo aqui ó, rompeu Continuou rompendo E eu pego aqui, beleza? Reversão de M5 Retração de M15 E eu vou ver aqui ó GBPJPY Eu vou ver aqui no GBPJPY Bora ver aqui Se é muito distante Calma aí Foi que hora? Foi 2h45 de que dia? De hoje Bora lá Tá aqui, tá aqui GBPJ Eu vou tirar aqui o negócio de propriedades Pra não fazer a autorolagem Beleza? 2h45 Deixa eu ver aqui um pouco o gráfico pra me orientar Tem essa queda aqui Tá vendo? Essa queda muito grande M5 Então vou me orientar baseado nessa queda muito grande Aqui ó, tá vendo? Essa queda A minha região fica onde? Fica aqui ó Fica aqui ó Tá vendo aqui? Eu acho que fica aqui Eu vou me orientar mais um pouco aqui ó Tá vendo? Eu tenho o que aqui ó Tem o que aqui ó Essa vela vermelha Que rompeu as outras Eu vou achar agora Tá vendo aqui ó Calma aí Aqui ó Essa é a minha região E depois tem Duas verdes Não, aqui Aqui é depois Então é antes Calma aí Duas verdes Aqui ó pessoal Aqui Essa é a minha região Tá vendo aqui ó Tá vendo aqui pessoal? Essa é a minha região Eu tenho a minha vela vermelha Que deu uma de força Mas essa é a primeira Então aqui eu não faço nada Mas essa daqui Ela continua rompendo a minha região Beleza? Então a minha entrada Então a minha entrada seria aqui ó Nessa vela verde Tá vendo aqui a vela verde? Então o que eu faço? Eu marco ela E eu vejo se tem alguma confluência Tá vendo aqui? A vela vermelha Ela veio Mas não se aproximou muito Da minha região do Bambuichat Eu descarto ela Tá bom? Eu descarto ela Eu não considero ela Aqui ó Muito interessante aqui ó Aqui tá vendo aqui Calma aí Calma aí Essa deu Essa deu pessoal Achei Porque é uma coisa Que acontece pouco Tá bom? Lembrando que o gráfico Tá em M5 Calma aí Coloco o gráfico aqui H1 H1 aqui Calma aí Fábio Aqui ó Eu tenho um H1 aqui Você tá vendo um H1 aqui? Eu vou colocar outro H1 aqui Nessa vela verde Tá vendo aqui? Dois H1 Esse e esse Então tenho duas regiões interessantes Jogo tudo em M5 Tá vendo aqui? Olha Aqui aconteceu Beleza A vela veio Aqui não me diz nada A vela do meio De M5 Do quadrante de M15 Veio rompeu a minha região De que? De H1 Ela não rompeu a segunda Mas rompeu a primeira A minha entrada é essa Beleza? Lembrando Reversão de M5 Retração Calma aí Retração De M15 É isso que eu quero Então eu faço o que? GBPJ Aqui tô em M5 Beleza? Então eu vou colocar o que? O gráfico M15 Calma aí Vou pra lá Caraca Vou colocar aqui Autorulagem Aqui ó Calma aí Por que tá fazendo isso? Cara Aqui ó Tá vendo aqui? Calma aí Deixa eu ver aqui Porque eu preciso ver Se aqui rompeu alguma coisa Ou se foi uma coisa Que não rompeu Beleza? Aqui estou em M15 Deixa eu ver aqui ó Aqui teve essas duas velas grandes Então um pouquinho antes Deixa eu ver aqui Tô em M15 A minha região é Eu preciso ver onde é Beleza? Eu tenho essas duas velas grandes E eu tenho três vermelhas Velas grandes E eu tenho três vermelhas Aqui ó Tenho três vermelhas Exato Deixa eu ver aqui mais uma vez Aqui ó Essa É a nossa vela Essa é a nossa vela de interesse Aqui ó Essa daqui ó Tá vendo aqui? Essa é a minha vela De M15 A retração de M15 Ela aconteceu como? Ela aconteceu mas não tocou Aqui embaixo Estão vendo aqui? Ela não tocou O que ela precisaria é Tocar até o final Até aqui Beleza? Então o valor chart Ele te ajuda sim muito Se na hora da tua entrada Em M15 Ela estiver já rompendo As minhas extremidades Do valor chart Beleza? Não precisa romper em M5 Precisa romper em M15 Em M5 Ela precisa Vou falar mais uma vez Romper o que? Romper As minhas H1 Precisa terminar Rompidas as minhas H1 Beleza? E você pega uma reversão M5 Essa é a melhor forma De você usar O valor chart Beleza? Espero que vocês Tenham Calma aí Deixa eu ver quanto é que dura esse vídeo Dezesseis minutos Teve vídeo que já durou mais Mas é basicamente isso Beleza? Você usa o valor chart Você potencializa o uso dele Dessa forma Beleza? Hoje eu tomei um loss Por quê? Porque deu loss Mas hoje tem todas as confluências Eu fiz o quê? Extremidades M15 No último minuto ela foi e voltou Beleza? Mas tenha todas as confluências Corretas Então Tendo todas as confluências Corretas Dando certo Ou dando errado Não importa Você tem que fazer O que o gráfico Diz Tá bom? Espero que vocês tenham curtido Essa aula também Espero que tenha sido clara Se foi clara Deixe um joinha Um coração Qualquer coisa E para qualquer pessoa Que tenha interesse Em aprender mais Eu estou pensando Em dar mentorias individuais Portanto Fale comigo E me fale o que acha Beleza? É isso aí Tamo junto Valeu Tchau Tchau